Rapaz, o velho toca! Caraca, o homem! Lembrou sabe o que, velho? Hã? Quando o ava, ela sobe! Salve, rapaziada! Bem-vindo a mais um vídeo! Hoje um dos vídeos mais esperados, que é... Nosso parceiro Riva, andando na Fã 600Z! É! E aí, vai encarar a bocada? Vamos ver se é forte, como você disse que é, velho! É, é um motor de... Igual se diz um cara aí, é um motor de hot! Será que é, velho? Será que é forte, Riva? Vamos fazer o teste! Então, a sua missão... Vamos tirar a prova, né? A sua missão na Autogírus está concluída, que era... Fazer essa moto funcionar, ficar tudo filé... Não, não, não está concluída não, porque ela estava funcionando, só não estava andando! É, né? Ah, mas pelo que ela viu aqui, eu acho que vai andar, né? Vai ter que andar! É só pôr o tanque, cadê o tanque dessa moto aí que vai parar para fazer um vídeo com ela? Só que vai dar um foco e anda! Então, o próximo vídeo nós vamos fazer andando essa moto aí, então... Então, o foco é aqui, Riva! Já vai meio que... Que conhecendo ali, conversando com ela... Vai conversando, já vê os botão como que liga... Ela tem uns botão que é tipo de avião, sabe? Doi para baixo, doi para cima... Passando as instruções aí, velho! É, passando as instruções aí, ó! As marchas aqui é... É oito marchas... Olha a chave do treino, né, chave? Olha a moção! Viu assim como se fosse? É isso aí! Vai! Já simpatiza com ela aí, já! Vai! Aí, ó! Aí top, hein? E vamos, rapaziada! Olha aí, ó! Vamos subir para arriba? Vamos lá para fora! Vamos lá para fora, então! É isso aí! Você quer subir com ela já? Vai subindo já pra você sentir Só lá na curvinha lá em cima você tem que fazer meio aberto Porque senão esse carro pega no chão lá em cima Mas pode meter o pé aí E vão na Pan-600 Aí agora tem que fazer uma manobra aí Dá uma rézinha Aí saiu o Insta-Track já, fi O bichão tá treinado já, hein Você tá doido Aí, ó Isso é que passa aí, mano É uma Titânia, a Titânia passa em qualquer lugar, né, meu Aí, ó A Titânia passa em qualquer lugar, rapaziada Aí, ó Colocou o capacete, aqui tem que andar de capacete Senão a sociedade não precisa, né Aí, ó Bem, trocador, viu Aí, ó Rapaz, o véio toca Ele é doido, mano Ele acelera mesmo, Caminho Mano, o véio é doido, Caminho Ele acelera mesmo, mano Rapaz, freia, homem Freia, homem Ó lá, ó lá Vai embora, vai embora Ó lá, ó lá Riva retífica O bicho é doido mesmo, rapaziada Ele gostou da moto, viu Caraca, mano Ele mandou... Mano, ele representou, viu Ele era doido, né Ele representou... O bicho é doido, mano O Riva representou no toque, mano Mas ele fala que ele vai com calma Vou falar pra você Pô, ele pegou uns 70 ali Se eu acelerar uns 70, né, Gui? Ele é... Falar pra você Ele é bom no toque, viu Acho que é Esse véio fala que não anda de moto Que não sei o que lá, rapaz Esse véio, ele tá... Que descalço, viu Rapaz Olha lá, rapaziada Olha lá em cima, olha lá, ó Olha lá Olha aí, olha aí Olha isso Deve ter gostado, né, eu acho Ah, eu acho que gostou, mano O 70 ali foi andando mais Eu acho que ele gostou Olha aí, ó Vamos ver o que o Riva achou Da Fã 600 E aí, Riva? A ver, Mário E aí? Hã? Outras pra andar Ixi, mano Gostou, Riva? O que você achou? Perceberam que eu não engatei a segunda? Eu vi Mas é o pedal que tá passando É nada, é? É, ó Deixa eu ver Ó, saiu ali do ângulo ali Saiu do ângulo o trem Tá mais pra baixo Aí tem uns pésão de urubu Que tem uma roto-butinona Lembrou, sabe o que, véi? Hã? Lembrou de hoje o tempo Ela vai, quando abre, ela sobe Eu falei pra você Ela sai, ela sai mansa Porque é hornet, ela abre Depois de sete no giro, né? Então ela sai, ela abre Tá aprovado, Riva? Quer me vender? Ah, não dá, né? Quer fazer uma troca? Você fica dois meses Que a sua Fica dois meses Você fica dois meses Que a minha Fica dois meses Que a sua Não, não, não Não, não, não Vem, bicho Tu é Os caras vão gostar de andar lá Não, faz assim Gostoso, véi Faz assim Um pouquinho hoje Hoje? Qual que você andou mais? Qual que termiu mais? O setenta ou ela? O setenta é mais bruto O setenta é mais bruto? É mais bruto Tô mais segurando Calma aí O setenta é mais bruto É mais bruto Rapa O setenta você senta ela puxada É, né? Porque é levinha, né? Por isso é o que você senta a puxada Aqui não Você vai de leve Ela dá aquele soco Então, Riva Você achou o setenta Que tem um pouco mais de força Assim, de baixa, né? Mas no caso aqui A moto não é que ela abrir Ela vai Não, quando ela abre Ela quer sair de baixo de você Que bagulho é louco, né? Eu vi que você saiu de trazer Saiu rabiando assim, mano Eu falei pra você Eu falei assim, ó Você vai sair Ela vai ser meio murchinha Mas se enrolar o cabo Ela vai assustar Motor veiaco, meu amigo Motor veiaco, né? Rapaziada, então tá aqui, ó Hoje, essa semana Só vídeo inédito, mano Riva, reti Ficou aí uma semana no autogiro Não é aprontor de tudo Velho E só de se atu Porque eu apaixonei pelo troço Vou comprar um motor desse Você apaixonou? Apaixonei Tô falando pra você Que bagulho é da hora É da hora, é gostoso E se andar devagarzinho Não, se andar devagarzinho Dá pra você ir É, motinha mansa Dá pra você ir no rolê Pra todo lugar Não é moto perigosa Mas atende os negros do cara É, né? Dá adrenalina boa Dá adrenalina Ah, especial só sucata Se tiver vendo esse vídeo aí Já prova nem sim Um motorzão Eu sei que tem lá Tem um motor desse lá? Tem Aí eu quero ver então O Riva fazendo uma titã Com motor de horn É Especial só sucata Lá em Sergipe Que é parceiro nosso Lá separa um motor desse aí Aí Ô Riva O que você achou Da estrutura do quadro Que a Ui fez? Você viu que a gente Aproveitou a parte De numeração, né? Porque a gente ainda tem Um sonho de legalizar Essa moto Pra gente andar dia a dia Com ela ainda Bom, ó Todo mundo sabe Que hornet Tora no meio, né? Todo mundo sabe A hornet Tora no meio, né? É igual a pop Pop 110 Tora no meio Tora no meio Arregaça tudo Aqui tá todo Feito em tubo, né? Três mil É Três mil de parede Três mil Tá forte pra caramba Eu tava curioso em andar Pra mim ver a vibração Porque quando a estrutura É fraca Você aperta Você senta A traseira vibrar Mas aqui O cara não senta O barulho vai Como fosse um protótipo Eu pensei que ela ia vibrar A traseira Porque eu não sabia A parede aqui Do material Mas três milímetros Três milímetros É no caso É o quê? Um oitavo Um oitavo Forte demais, velho É forte, né? A ciclista é boa É boa, top É uma moto andável Você não olhou pra baixo Apoiou aqui Você pensa que tá no ACG mesmo Né? A minha não Você montou nela Já vê que não é mais uma CG Mas aqui tá aí dentro Levezinho Leve com a levinha Você já viu Titã com o motor de twister, né? Você já empurrou pra frente Pra trás o motor de twister Já tive CG Com o motor de CB3 Você empurra aqui Parece que tá um motor de twister Não parece que é um motor de horse, né? É Legal, velho O bagulho é doido Então, Cauê Tá aprovado pelo mestre Ainda bem Nossa O cara andou e falou Eu tava nervoso Cara Que eu tava Eu não tava andando a moto Mas tava tremendo aqui Esperando a resposta Porque você viu que ele é perito, né? Ele já viu se o quadro ia tremer Que não sei o que Então, tá aprovado Aprovado pelo Inmetro Tá aprovado Esse é o verdadeiro Inmetro Isso Tá aprovado pelo Inmetro, velho É isso aí, rapaziada Então, agora é só legalizar ela E marcha E nós vamos fazer uns videozão Segunda-feira top, né? Bom É Outra coisa que você vê Ela não puxa pra nenhum dos lados Apesar que aqui A via Ela é um pouco inclinada É Ela tem a tendência De puxar pro lado esquerdo Por causa da via Ela não puxa não Mas você pode pôr na rodovia Soltar a mão Que ela não puxa não Ela vai tranquilo A única coisa que ela tava Que ela tirou É o monitor de direção Ela tava com o monitor de direção Então, se for pra acelerar Tipo assim Acima dos 200 por hora Tem que colocar o monitor de direção Então, Riva Lembrando que além de uma moto Que você consegue puxar Da acelerada É uma moto que você consegue Dar mais de 240 por hora Na rodovia Tô de bola Pra você ver como que o bagulho é louco, né? Isso aí Agora, o quadro aqui Eu acho que vai aguentar mais Que um quadro da Rollins Porque a gente não anda Tudo dia com a moto Não é dia a dia Então, ela vai Agora, se fosse dia a dia Ficar moendo a moto A enrola, enrolar E passa em buraco E passa quebra-mola E aí, eu acho que o quadro Ia começar a ir pro Belelé Mas tá filé demais Tá filé do boi Arriba 600 Não chega nem aos pés De essa aqui, não De força O que você acha? De potência Não chega, não Na baixa A minha tem mais De baixa É, na baixa É porque as que demoram pra abrir Ela abre depois dos 7 minutos A minha tem mais curso, né? Aham É, tem mais curso Só que na alta não vai com essa, não Aquela que abre E sai da frente, né? Tu é, doido Então, é isso aí, rapaziada É, o Riva aprovou a moto aí É gostosadinho Top, 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 top Então, é isso aí Vamos ficando por aqui É, se vocês quiserem ver mais vídeo aí O Riva tá postando vídeo Praticamente todo dia no canal dele, né, Riva? Já, já tem mais vídeo E, mano, o Riva tá já há 15 dias aqui Pra essas bandas de São Paulo aqui E aí, tá sortando vídeo todo dia no canal dele Igual eu disse ele Não tem nada pra fazer Vamos sortar vídeo, né, Riva? É, mas não tem nada pra fazer Não tem retífico Não tem nada pra trabalhar, né? Então, é isso aí, rapaziada Vai lá no canal do Riva Dá aquela força Agora se inscreva no meu canal Pelo amor de Deus É, ué Vamos lá Vamos aos 300 mil inscritos aí 300 mil inscritos eu prometi No outro vídeo e nesse também Já atingiu os 300 mil Eu vou vir com a minha CG500 Dá um pega maior negu em bala Aí, ó Então é isso aí, rapaziada Aí eu quero ver agora Agora é o 6, agora É o 70 piratão? É o 70 piratão, tá? Então é isso aí, rapaziada Então é nóis Até o próximo vídeo E tchau, obrigado E tchau, tchau